Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mostrando o bairro Carniel. É isso mesmo pessoal, bairro muito pedido, né? Bairro Carniel. E aí a gente vai conhecendo junto aqui o bairro... Bom dia! Esse bairro aqui é Carniel, né? Beleza, obrigado! É isso mesmo pessoal, é o bairro Carniel, tá? E o pessoal é bem solícito aqui, bem tranquilo, bem gente boa. Eu fiz questão de perguntar assim também na frente de vocês, pra vocês verem que a galera realmente é, como a gente no Rio fala, né? Sangue bom, é sangue bom. Vou mostrando aí pra vocês, é um bairro que o pessoal acha que é um bairro mais pobre, mas não é não, tá gente? É um bairro... Não é aquele bairro de luxo, mas é um bairro mais acessível, né? E terreno aqui eu vou trazer no grupo do Telegram, mais uma vez eu quero falar pra vocês sobre esse grupo do Telegram. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link pra vocês acessarem, que a gente vai trazer em primeira mão, de forma exclusiva, mais informações sobre preço, sobre oportunidades, sobre empreendimentos, tudo aqui, tá? Tudo aqui diretamente de Gramado, direto da fonte pra vocês. E a gente vai conhecendo o bairro, ó. Tá um dia muito agradável aqui hoje. Hoje tá super agradável aqui, né? Mas eu digo assim, nesse sentido de... Pra gravar. Minha esposa até tinha falado. Ah, hoje tá um clima perfeito pra você gravar lá pro canal. E aí... Ah, que motel avenida. Eu não sabia que aqui em Gramado tinha motel. Enfim... Olha aí, a gente tá numa roupa aqui mais curta, né? Bastante carro. O que que tem aqui pra ter tanto carro assim? Vamos descobrindo. Ah, igreja, ó. Igreja com propósito de Gramado. Ah, tá. Aqui à esquerda é um galpão de uma escola, né? E aqui já tem... Tem alguns eventos de prefeitura aqui também. É o ginásio de esporte. Maximiliano Han. Olha aí, mais uma vez, as araucárias, que é sempre presente aqui. E esse aqui é o coração do Carniel. Aqui já tá mais próximo ali da... Ali, deixar o carro passar. Mais próximo aí da... Da estrada, né? Ali na frente, ó. O que que é aquilo ali na frente? Vamos ver. Tem um cachorro. É isso? É um cachorro. Grande. É parque de alguma coisa, né? Aqui à direita, ó. Deve ser alguma coisa da Floribau, será que é? Os fundos da Floribau... Não, é os fundos da Lugano. Os fundos da Lugano. Talvez seja a fábrica ali. E, gente, é... O meu sonho aqui em Gramado é comprar um terreno e construir casa de madeira. Ainda vou trazer vídeos pra vocês falando sobre casa de madeira também. E, assim, se eu tô morando... Se eu tô gostando de morar aqui, cara, eu tô achando tudo incrível. E eu não voltaria mais pra onde eu morava. Porque eu morava em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E eu tenho noção que esse local aqui é mágico demais. Vamos entrar um pouco mais... Vamos ser redundante aqui. Entrar um pouco mais pra dentro aqui do... Do Carniel. Aqui tem a Grand Beer, ó. Grand Beer, aqui à esquerda. Cervejas especiais. A Felipe... O Felipe e a Tatiana fizeram... Esse tour aqui, né? Que tem a questão de degustação. A Caracol aqui, Chocolate, Caracol, à esquerda, ó. Escritório e fábrica. É um bairro sensacional, gente. Carniel. Guarda esse nome. Eu vou ainda comprar um terreno aqui no Carniel. Eu vou comprar. Gente, tem que ser assim, né? E aí eu vou comprar um terreno atrás do outro aqui. Eu creio. Eu creio. Creio muito. Eu sei que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei que Deus tem o melhor pra você, pra sua família. Acredite nisso, tá? Acredite. Nunca se esqueça disso. Você pode. Naquele que te fortalece, você pode. E vamos embora. E nunca tenha medo. Nunca tenha medo de arriscar. Nunca tenha medo de se lançar para o novo. Se o novo é uma coisa que vai te fazer bem, se arrisque. Mais uma casa de madeira ali à esquerda. E a gente vai adentrando ao bairro Carniel. Isso aqui é um pouco do bairro, tá, gente? Eu tô dando esse rolê por aqui pelo bairro pra mostrar pra vocês, né? Vamos virar aqui à esquerda, ó. Eu vi uma casa maneira ali pra mostrar, ó. Essa aí é a casa legal. Aqui à esquerda tem uma oficina mecânica, ó. Não, acho que não é oficina mecânica não, gente. À direita aqui, ó. A residencial Dona Joaquina. Já tá vendendo. É um bairro residencial com algumas fábricas, né? E, gente... Eu vou falar mais uma vez. Gramado te abraça. Gramado é um lugar especial demais. Como um novo morador aqui... Não vou falar novo morador porque eu já sou... Já vou fazer quase um ano morando aqui, né? E aí eu não tinha vindo pra cá ainda, pra Carniel. A gente tem mania de pensar que Gramado é só uma rua. Gramado não é só uma rua, tá? A resposta vem aqui, ó. Gramado não é apenas uma rua. Gramado é muito mais do que isso. São várias ruas. E muitas ruas, muito boas de morar. E vamos seguindo. Vamos seguindo aqui no Carniel. A ideia é passar pra vocês... Todas as informações possíveis pra quem quer vir morar aqui. Por isso a gente tem a nossa consultoria. O valor atual de investimento, ele tá em R$199,00. Pra quem quer o pacote total. Que é tudo que a gente vai correr atrás pra vocês. Pra vocês poderem vir pra cá. Que é a consultoria. Olha as casinhas aqui que legais. Cara, bem legal. Bem legal do jeito que eu tô pensando. Bem legal. Vou trazer pro Telegram essa ideia aí. Tá? E a gente vai trocando ali. E tá R$99,00. Pra quem quer algumas informações a mais aqui na cidade. Sobre questão de emprego. A gente vai dar uma atenção maior pra vocês. É como uma forma de ajuda de custo, sabe? Eu vou dar a volta aqui pra mostrar aquela casa ali. Pro Telegram. E é isso, pessoal. Ali tem o mercado à esquerda, ó. Distribuidora de frutas e fruteira. Na verdade é um hortifruti, né? Ali. E ali na frente já é a rua principal, ó. Eu vou dar a volta aqui no bairro. A gente veio por essa rua à direita. No início do vídeo aí, né? Ali tem o... Alugano, né? No meio do vídeo, na verdade. Ali tem uma casinha de criança ali, ó. Na direita. Vamos voltar por aqui pra gente vir por ali pelo lado, ó. Aqui, ó. Crossfit aqui à esquerda. Cara, Carniel. Um dos melhores bairros pra morar. Posso dizer isso. Tranquilo, sossegado, residencial. Com algumas fábricas. Você pode, de repente, trabalhar nas fábricas, né? A gente vai abrir isso pra vocês também. Quem quiser consultoria, a gente vai dar uma força. Porque eu faço a consultoria junto com o Lázaro. Lázaro Antunes. Quem não segue ele ainda, se inscreve lá no canal dele também. Ele traz um daily vlog. E ele já é morador aqui há cinco anos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Isso é o bairro Carniel, hein? Show de bola.